Vida do crime, mundo sem volta, cadeia, caixão, cadeira de rodas Muitos que se empolgam, entram de cabeça, status, poder, ganância, avareza Sem rango na mesa, se torna opção, pra não não compensa Só traz ilusão, não corre do cifrão, que vale é o lucro Investe a jogo sujo, sonho de consumo Submundo subúrbio, entre o lixo e o luxo da favela, oriúdo Sem trabalho e nem estudos, menor de um pagro Rótulo de vagabundo, miséria, debaixo a tudo Várias famílias de luto, como homens já futuros E meia tantos absurdos, por motivos banais Enquanto o governo corrupto, desvia dinheiro público Aqui muitos estão com pouco, poucos estão com muito Embaixo dos viadutos, alvo da fome e do frio Realidade cruel, seu retrato do Brasil Clima tenso, hostil, jovens portando um fuzil Vaxões organizadas, foram o que mais se expandem Gerando a guerra civil, disputando pra valer Até quem não deve é que teme, sofre centenada a ver Ninguém ouve, ninguém vê, lei de o gueto é proceder Certa das coisas compromete, só de você saber Mas nosso povo vai vencer, se precisar se corromper O que tá faltando é a união, pra fazer acontecer Esporte, cultura e lazer, rimas que resgatam você Se tu luta, te conquista, nossa sigla é o R E a feira do crime, não É solução, faltar os calibres, monstrão Pega a visão, é matar ou morrer É do primeiro, não É solução, faltar os calibres, monstrão Pega a visão, é matar ou morrer Nada mais importa, é o campo minado É faca no crânio, sangue no ralo Bota na porta, irmãos algemados, vitimas de fofoca Tem corpo queimado, e o descaso aumenta O roubo é escancarado E a justiça é vergonha, não impede o ver Mas volta pro cargo Tira tambor, sobe mais uma alma Toca tambor, desce outra alma Quem atirou tinha balaclava Quem morreu tinha 14 anos Quem atirou mora duas quadras Quem morreu matou o filho do ganso O sangue é pago com sangue Muitas vezes matam os parentes O sangue é pago com sangue A polícia mata inocente Eles não sentem fome, mas sentem medo Mas sentem medo Meus soldados já não sentem medo E morrem mais cedo Conto nos dedos que largaram o crime lá no Bill Vejo no beco o quanto chega Pego o oitão e almejo o fuzil Entrei e saí Saí pra vê-lo crescer Envolvi tudo de mim Até minha mãe e meu bebê O crime é foda E a periferia é sangue Enquanto eles lucram De quem vale ter fama Sem seu nome só roda no plantão Ou na boca das putas Dos arrombados Dos federais Dos federais De quem vale ter dinheiro Se não pode ter paz Mas o primeiro não é solução Porta os calibres, monstrão Pega a visão É matar o morrer É do primeiro não é solução Porta os calibres, monstrão Pega a visão É matar o morrer É matar o morrer O que é o que é o que é?